O zero é meu, o resto é nosso! Zero, um, dois, três, quatro, cinco! A cena chama a atenção de quem passa pelo Parque Vaca Brava. Extremamente curioso, é bacana ver o pessoal treinando aqui e meu menininho também gosta muito e eu gostei. Há um mês, um projeto da Polícia Militar tirou os alunos do ambiente interno da academia para treinar ao ar livre. Uma iniciativa que tem apresentado resultados positivos. Existe uma intervenção no que tange ou incrementa a atividade de policiamento ostensivo e também com relação ao processo de formação, porque esses novos alunos começam a interagir com a sociedade, com policiais militares. Então contribui também para esse processo de gerar a empatia necessária do policial para com o cidadão. Ao todo, são 800 alunos divididos em 20 turmas. Os treinamentos são em quatro parques da cidade, uma forma de trazer mais segurança e aproximar a polícia da população. É importante, né? Porque eles têm mais contato com a população, né? E a população vê também que tem pessoas assim que estão treinando para a proteção da cidade, né? Vamos dizer assim. O projeto Parque Seguro não é bom só para a população, mas também para toda a turma que tem a oportunidade de exercitar ao ar livre. De todas as formas é positivo, sim. Essa sensação de segurança que transmite a sociedade é muito satisfatória para todos nós. Além do Parque Vaca Brava, os parques Flamboyant, Lago das Rosas e a Praça Universitária também se transformaram em academia a céu aberto para a polícia. Quem frequenta esses lugares aprovou a iniciativa. Mas segurança para a gente, né? Que anda com criança aqui no parque é bem melhor.